Nesse vídeo eu vou te passar a lista completa de todos os assuntos que você precisa estudar para o Enem 2024 nesses três meses que faltam para a prova. Então já se prepara para anotar que a gente está indo atrás da sua aprovação. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de Ordenismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do CISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui nos últimos três anos e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, a gente tem vídeo sobre tudo que vocês precisam saber para estudar para o Enem 2024. Então tem vídeo de redação, tem vídeo de como montar o programa de estudo, de estratégia de estudo. Vocês não vão estar sozinhos nessa caminhada. Eu vou estar aqui postando conteúdos, fazendo lives e ajudando vocês da maneira que eu posso. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente não se perder nessa imensidão que é a internet. E o que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que a lista das matérias que mais caem no Enem. Ah, mas como assim as matérias que mais caem no Enem? Uma coisa que muita gente não sabe é que o Enem tem algumas figurinhas carimbadas ali quando a gente está falando dos assuntos que caem na prova. Então, tem assuntos que caíram ano após ano nos Enems anteriores e que tem uma grande chance de aparecerem no Enem 2024. Então é muito importante que você estude e conheça esses assuntos porque com certeza, sabendo deles, várias questões ali você já vai garantir e acertar no Enem 2024. Porque a chance deles aparecerem de novo é muito grande. Só lembrando que como a gente tem pouco tempo, o seu estudo vai ter que ser muito mais certeiro agora. E que estudar as matérias que mais caem não é uma preparação 100% completa, mas é um dos melhores caminhos para você tomar agora com o tempo que a gente tem. Bora começar então com o primeiro dia de prova do Enem. Então, em um domingo vocês vão fazer a prova de linguagem, ciências humanas e escrever uma redação, enquanto no outro domingo, no segundo dia de prova, vocês vão resolver exatas e ciências da natureza. Então, bora começar com o que vocês vão ter que resolver no primeiro dia do Enem. A gente começa com linguagens e eu estou aqui com o meu notebook para ir acompanhando a lista e eu vou deixar passando aqui para vocês conseguirem anotar com mais facilidade, ok? Então, vamos lá. De linguagens, a primeira coisa que vocês precisam focar agora é em interpretação de texto. Gente, eu chuto assim, em fonte e voz da minha cabeça, que no mínimo 70% da prova de linguagens é sempre interpretação de texto. E não só para linguagens, quanto para a prova do Enem inteiro. Inclusive, exatas e ciências da natureza, vocês vão precisar ter uma boa interpretação de texto. Tem vídeo aqui no canal ajudando a melhorar a interpretação. Então, por favor, foque em interpretação de texto. Estrutura textual e análise de discurso também está sempre aparecendo na prova. Gênero textual. E por fim, mas não menos importante, literatura. Porque sim, gente, linguagens também engloba literatura. Então, estudem as escolas e movimentos literários. Saibam definir bem as características de cada um dos movimentos. Porque o Enem, ele sempre coloca uma pergunta, tipo assim, ah, leia esse texto ou então observe essa foto. E isso tem características de qual movimento literário. Isso tem que relacionar uma coisa com a outra. Então, saiba bem as características de cada movimento agora. Partindo, então, para a área de humanas, que vocês também vão ter que resolver no primeiro dia de prova do Enem, a gente tem filosofia e eu acho que essa é a menor lista daqui. Então, vamos lá. Assuntos que sempre estão aparecendo em filosofia no Enem são ética e justiça e filosofia antiga, que são velhos conhecidos nossos aí. Todo mundo já viu isso em algum momento no ensino médio. De sociologia, o nosso top 3 assuntos que mais aparecem na prova são mundo do trabalho, indústria cultural, que não cai, despenca, sempre está aparecendo, e ciência política, que também vai ser muito importante que vocês estudem agora. Então, esse é o nosso top 3. Não esquece de ir anotando, hein, gente, pelo amor de Deus. Seguindo em humanas, e sim, a prova de humanas do Enem engloba muita coisa. A gente chega em geografia. Para a geografia, o top assuntos que eu separei aqui são meio ambiente, que sempre está aparecendo muito na prova, globalização e geopolítica, que, diga-se de passagem, era a minha parte preferida da geografia. Eu adorava estudar esses assuntos. E aí, a gente vai para a minha parte que não era a preferida, que é a geografia física. Inclusive, no Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou, 80% da prova quase foi geografia física. Eu queria chorar. Então, sim, é muito importante que vocês estudem geografia física. Geografia urbana, e por fim, mas não menos importante, população. Para fechar, ciências humanas, a gente tem ela, que para mim era uma queridinha, eu gostava muito de estudar essa matéria, que é história. E o nosso top 4 assuntos que não caem, despencam, na prova de história do Enem são idade contemporânea. Aí, a gente vai para a história do Brasil, porque, sim, voltou a cair a história do Brasil no Enem. Amém. Brasil colônia, Brasil império. Então, vocês têm que saber muito bem características dessas épocas. E, por fim, mas não menos importante, temática. Já anotou? E, gente, só lembrando mais uma vez, para ficar muito claro, que estudar as matérias que mais caem no Enem não é uma preparação completa, não consegue bater de frente, com uma preparação de um ano, por exemplo, que a pessoa tem tempo de estudar quase todos os assuntos ali dentro das áreas do conhecimento do Enem. Ah, Duda, é uma preparação que vai me garantir passar em medicina nesses três meses? Gente, a gente precisa ser realista. É um pouco mais difícil. Mas, assim, dado o tempo que a gente tem, porque três meses, quando a gente fala de estudar para o Enem, não é muita coisa, dado esse tempo, é o melhor caminho que você pode tomar com toda certeza. É o caminho que mais vai te salvar agora. Vamos para a redação, para a gente conseguir fechar esse primeiro dia de prova do Enem? Gente, olha a carcaça do meu notebook como está sujo. Meu Deus, tenho que passar um paninho nisso. Mas vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber de redação. Qual a estrutura da redação do Enem? Então, o modelo dissertativo e argumentativo. Como que, normalmente, as redações mais bem pontuadas do Enem são estruturadas? Então, há, tem um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e, por fim, uma proposta de intervenção. O que precisa conter dentro desse texto. Então, se você não tem a mínima noção sobre redação do Enem, vai pesquisar o básico, porque você tem que saber o que o seu texto precisa ter. Então, vamos lá. Repertórios e conectivos. Falando no que o texto do Enem precisa ter, é muito importante que você tenha também repertórios coringa na sua cabeça. Porque vai que você chega lá no dia da prova do Enem e é um assunto que você não domina muito, que você não tem muito conhecimento, e você precisa desenvolver um texto sobre aquilo. Então, ter repertório escuro ainda pode te salvar nessas ocasiões. E, por fim, mas não menos importante, gente, redação do Enem é treino. Vocês têm que pegar e escrever redação de treinamento, colocar a mão na massa. Não adianta também só ficar estudando como escrever uma redação do Enem se você não vai lá e, de fato, escreve. Quanto mais vocês treinarem, mais fácil vai ficando, mais craque vocês vão ficando em escrever redações. E, quando vocês verem, vocês já vão estar conseguindo escrever redações sobre qualquer tema que o Enem te pedir. Então, independente se você sabe mais ou menos sobre aquele tema, você vai conseguir desenvolver um bom texto. Então, por favor, treinem redação. Senta a bunda na cadeira e escreve redações de treinamento, ok? Vamos para o segundo dia de prova do Enem. E essa daqui eu acho que é o terror de muitos. Inclusive, era o meu terror. Porque, gente, eu sempre fui de humanas, tanto que hoje em dia eu faço jornalismo, né? Minha área de conhecimento preferida do Enem era a redação. E chegava na hora da matemática e, assim, era o momento que eu chorava e minha mãe não via. Mas vamos lá. Esses são os assuntos de matemática que vocês precisam dominar agora se quiserem uma boa nota no Enem. Então, bom, matemática básica se precisar. Por que eu coloquei matemática básica aqui? Porque muita gente que tem dificuldade em matemática no Enem começa a estudar e vê que não está evoluindo, que não está conseguindo aprender. E, às vezes, o que está te faltando é o básico. Às vezes, você tem uma lacuna na sua aprendizagem da matemática. Então, agora, se você tem muita, muita dificuldade no Enem e você conseguiu um tempinho para fazer isso, faça uma revisão de matemática básica. Tem uma playlist de matemática básica do professor Ferreto aqui no YouTube que é maravilhosa e que me salvou na minha vez. Então, vamos lá. Regra de três simples e composta que salva o estudante humano, né, gente? Convenhamos. Eu aplicava regra de três em tudo que eu podia no Enem. Escala, razão e proporção. Estatística. Então, média, moda e mediana. Porcentagem e probabilidade que sempre está aparecendo na prova do Enem. E, por fim, mas não menos importante, equações. Fazendo uma pausa rápida no meu próprio vídeo para dar um recado importante para vocês. A gente está tendo conteúdos exclusivos sobre o Enem lá na rede vizinha. Sabe o Tico Teco? Que o YouTube não gosta muito que fala o nome da plataforma. Mas está saindo, no mínimo, dois vídeos por dia lá, ajudando vocês. Estou tirando muitas dúvidas por lá também. Então, não esquece de me seguir porque lá os conteúdos são mais rápidos, mais dinâmicos. Então, vocês sempre vão estar recebendo uma dicasinha ou outra do Enem e isso já vai ajudar muito. Então, está aqui o meu arroba. Me segue por lá, hein? Deus está vendo e eu também. Chegamos em Física e bora entender quais são os assuntos que mais apareceram nos últimos anos em Física do Enem e que tem uma grande chance de aparecerem de novo no Enem 2024. Então, a gente já começa com mecânica. Já começa assim com os dois pés na porta. Então, mecânica, eletricidade e energia que também sempre estão aparecendo, ondulatória, termologia barra termodinâmica. Gente, aqui ó, esse próximo assunto, óptica, eu acho que era um dos que eu mais sofri para aprender para a prova da nível e se me perguntar até hoje, eu não sei direito. E por fim, mas não menos importante, cinemática que também não cai, despenca em Física do Enem que vocês precisam estudar. Vamos para a química então, que aqui é assim, papo, vamos lá gente, química. O primeiro assunto que sempre aparece é Físioquímica, seguido de Química Geral, que também sempre está marcando presença na prova, Química Orgânica, que eu também apanhei um pouquinho para aprender, viu, falar para vocês. E por fim, mas não menos importante, Química Ambiental. E esse então é o top 4 que mais aparece na prova de Química no Enem. Gente, não se esqueçam, vai anotando, tirando o print, o que você achar melhor. Só guarda esses assuntos na sua cabeça, ok? E para fechar o segundo dia de prova do Enem, a gente tem ela, que eu sei que é uma matéria querida por muitos, que inclusive salva muita gente quando a gente está falando de ciência da natureza na prova do Enem, que é Biologia. E gente, o top 3 assuntos que mais apareceram nos últimos anos em Biologia no Enem e que possivelmente vão aparecer de novo no Enem 2024, são Humanidade e Ambiente, Citologia, que também não cai de espenca e é um velho conhecido nosso de escola, e por fim, mas não menos importante, Ecologia. Então, essas três matérias aqui tem que estar frescas na sua cabeça na hora de fazer a prova do Enem. E por favor, não se esqueçam de colocar a mão na massa nessa reta final. Então a gente tem que fazer simulado, tem que principalmente pegar provas antigas do Enem e resolver, porque vocês precisam conhecer o estilo de prova, como que o Enem vai te cobrar aqueles assuntos, então como que funcionam as questões do Enem e você só consegue isso botando a mão na massa. Então a prática vai ser essencial nessa reta final. De nada adianta você ficar assistindo vídeo-aula atrás de vídeo-aula, fazendo resumo, anotando os pontos importantes, se você não coloca aquilo na prática, se você não coloca a mão na massa. Porque no dia da prova do Enem vocês vão ter que resolver questões, vocês não vão ter que assistir uma vídeo-aula e fazer um resumo, entende? Então agora vocês têm que saber dosar bem a teoria e a prática. Então, por favor, conheçam a prova do Enem, porque isso vai fazer muita diferença até no seu psicológico, se vocês querem saber, até na ansiedade para a prova. Por quê? A gente tende a ter medo do que não conhece. Então se você conhecer bem a prova do Enem, a sua ansiedade tende a dar uma acalmada, digamos assim. E eu já digo de antemão que estudar para a prova do Enem não é uma tarefa fácil, que é cansativo, é desgastante, que vão ter dias que você vai acordar e falar, meu Deus, por que eu estou fazendo isso com a minha vida? Por que eu estou me colocando nessa situação? Para que eu estou estudando tanto se eu nem sei se vai dar certo no final e vai bater aquela vontade de desistir? Eu digo isso porque não é só você que se sente dessa forma. Na verdade, eu acho que todo vestibulando passa por isso e sente isso em algum momento. Então vocês não estão sozinhos e vocês não precisam passar por essa trajetória de estudar para o Enem sozinhos também. Eu vou estar aqui ajudando vocês em toda essa trajetória. Como eu disse, tem tudo o que vocês precisam saber sobre estudar para o Enem aqui no canal. E como uma pessoa que estava no seu lugar há não muito tempo atrás, eu entendo muitos dos sentimentos que você tem agora e muitas das coisas que passam pela sua cabeça porque com certeza já passaram pela minha em algum momento. Então vocês podem contar comigo, não se sintam sozinhos. A gente tem uma comunidade inteira de pessoas aqui que estão passando pelo mesmo que você. Inclusive, eu vejo vocês se ajudando nos comentários. Eu fico muito orgulhosa e muito feliz dessa comunidade que a gente construiu. Então, mais uma vez, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações para fazer parte dessa comunidade. E para ter certeza que você não vai perder nenhum dos conteúdos sobre o Enem daqui até depois da prova, como usar a nota do Enem, a gente vai ter muito conteúdo dentro aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entreguei para cada vez mais pessoas. Está aqui o meu aula para as outras redes sociais. Lá no Insta, eu sempre mostro em tempo real o que está acontecendo, os bastidores. E lá no Chicoteco, como eu já tinha comentado, a gente está tendo conteúdos exclusivos sobre o Enem. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!